Estamos aqui no destino que nós da viagem de Recife Estamos aqui na AGC em Guaratinga e Itália, dia 24 de abril Estamos aqui com o Paulão Paulão, me diga como é que foi essa viagem aí, foi em dupla aí Primeiramente eu quero agradecer a Deus que nos acompanhou a nossa viagem E também quero agradecer o Jair, uma ótima pessoa que eu conheci Através do Jair conheci boas pessoas na estrada Eu quero dizer que em si, sobre a viagem, pra mim, eu achei ela muito cansativa Uma viagem muito longa, é muita distância E a comissão muito baixa, né? E a nossa comissão, ó pessoal, é uma comissão baixa, entende? Viagem pro Nordeste pra lá não compensa muito Não compensa, a viagem não compensa, mas e sim, ó Como eu falei, agradeço a Deus nós ter chegado, ida e voltamos Quero dizer pra vocês, esse que tá me entrevistando Pensa no camarada, a nossa primeira viagem junto O que que eu falei pra você quando... Pode falar, Paulo, o que que eu falei pra você quando nós começamos a sair, que você falou que ia junto comigo? Ele foi sincero, uma pessoa sincera, ele disse, ó Paulo, não tem problema levar, só que é o seguinte Na hora da ultrapassagem, o que que acontece? Eu passo um bitreio e você vai ficar pra trás De repente eu paro num posto, você não me vê, você continua E aí? Vai ficar um transtorno Eu digo, não, tudo bem Ele tem que ficar esperando, daí Falei pra você que eu não gosto de viajar em dois, não falei, Paulo? Ele, ele... E por que que eu falei que eu não gosto de viajar em dois, Paulo? Ele tem um horário de dormir, eu já tenho outro horário Mas... Às vezes um quer parar, o outro não quer Isso, é bem assim Mas eu quero dizer o seguinte, olha Jair, não é que tá na tua presença não, Jair Mas pensa num cava camarada Pensa como é que se diz Pensa num parceiro Parceiro é parceiro Jair, aperta tua mão porque você foi um camarada de viagem O que eu quero dizer é que o Paulo não atrapalhou a viagem Ele foi certinho atrás Onde eu parei, ele parou tranquilo E não teve, eu achei que... Porque às vezes eu, com essa experiência que eu tenho aí Já tive muito, muito desentendimento de viajar em dois, Paulo Porque às vezes o cara começa... Pô, o cara toda hora para O cara não quer parar naquele posto O outro quer parar, o outro já não quer Daí eu falei, pô, não vai dar muito certo não, Paulo Na viagem eu não vou E se você quiser ir atrás E sem problema Não vai do teu jeito que eu não vou te atrapalhar Beleza E foi, voltou tranquilo Onde eu parei, ele parou Não resmungou Não deu problema nenhum Foi tudo beleza, viagem Ele tava meio preocupado Ele tinha umas situações em casa aí Mas graças a Deus que resolveu tudo certo É, agradeço mesmo E agradecer a Deus aí Que deu tudo certo nessa viagem aí Não tivemos nenhum acidente com nós Não tivemos nenhum entreveiro Uma viagem muito cansativa, gente Porque a gente praticamente foi Bate e volta, né, Paulo E assim, gente, ó A viagem ainda não terminou, né, Paulo Ainda falta nunca chegar em casa Mas já tá mais pertinho Mas eu quero dizer assim, ó Jair, você muito companheiro Muito amigo meu Você foi o parceiro que, olha Eu até hoje Esses 20 anos de carreta que eu tenho Esses 20 anos que eu tô em cima aí A dessas estradas Não achei um parceiro Que é isso, obrigado Gente, eu parei Eu parei de já ir tomar O Jair Praticamente, rapidamente Sem esforço Foi lá Trouxe o remédio Olha, Paulão Me deu o remédio Vem me sustentando no remédio Ele sabe o quanto eu tô com dor Minha vista também tá meio ruim Que eu fiz cirurgia das vistas Mas Gente Não se cuidou direito Vai ter que ir lá fazer um recalque Só tenho a agradecer a vocês Que tem nos acompanhado nessa viagem Acompanha sempre o Jair Uma pessoa sincera Uma pessoa que tem que falar Ele fala E esse é um camarada Obrigado, Paulo Vocês que é um camarada mesmo Estamos sempre aprendendo Estamos sempre aprendendo Espero que a empresa Que esteja também acompanhando Eu sei que uns lá estão acompanhando ele Que valorize o Jair Porque pensa num cara 100% Valeu, Paulo Isso aí Um abraço Um abraço pra comunidade aí Tudo de bom Tudo de bom a comunidade aí Vocês acompanhem Foi um prazer conhecer Os amigos do Jair Que me conheceram Nessas estradas que a gente passou Foi na casa de colegas aí Ó, gente Muito bacana Show de bola, gente Um abraço, galera Daqui a pouquinho Nós estamos em casa Valeu, Paulo